E aí meu povo, vamos embora, Freire Neto na área, de volta com mais um vídeo sobre desempenho, sobre consumo, sobre autonomia, dessa vez a bordo do Corolla Cross 2022 XRV Hybrid. É a versão intermediária do SUV médio, o crossover médio da Toyota, na base do Corolla, do seu irmão Corolla, e que está sendo um sucesso nas concessionárias e no Brasil, que neste mês de novembro e dezembro terá aí uma produção a toda, já para iniciar 2022 com tudo. A gente já mostrou aqui no canal um review completo do XRX, que é a versão topo de linha, do Special Edition, que foi aquela versão especial repleto de acessórios, e agora a gente traz o XRV, que é o intermediário do Hybrid. Comercializado neste início de novembro, quase R$ 190 mil, o valor a gente vai ter aqui, tanto na tela como também na descrição do vídeo. E a gente vai falar agora dos principais detalhes e principalmente do desempenho. A gente rodou aqui, deixa eu só confirmar aqui, quantos quilômetros a gente já rodou com ele. 703 quilômetros, vamos rodar cerca de 710. Rodamos com gasolina, a gente está voltando aqui para Recife, no trecho Recife Natal, gasolina, na cidade também com gasolina, e agora a gente está voltando no etanol, para justamente concluir esse teste com etanol também, porque muita gente pede, já que a gasolina está tão alta, acima de R$ 7,00. Em Natal está R$ 7,29, aqui na Paraíba está R$ 6,29, R$ 6,49. Pernambuco a gente vai já falar para vocês mais ou menos, depois conta para mim quanto é que está a gasolina aí. E o álcool, em Natal a gente botou R$ 5,47, na estrada aqui R$ 4,99 na Paraíba. Pernambuco a gente fala já também, quando a gente chegar, a gente chegar mais perto. Mas voltando aqui para o XRV Hybrid, o que é que ele tem, o que é que ele não tem em relação ao XRX? Basicamente, alguns pontos do sensor de estacionamento, segundo meu amigo Tiago Andrade, a tela aqui do painel não é digital, no XRX ela é digital, mas ele tem todo o Toyota Safety Sense que a gente já conhece, controle adaptativo de velocidade, o ACC, que ajuda muito quando você está no trânsito ou na estrada. Ele tem o detector de faixa, que ele avisa aqui quando você passa a faixa, se ele nota que você está dirigindo mudando demais o seu ritmo de direção, aqui ele pede para você ir tomar um cafezinho, o detector de ponto cego ele também tem e uma coisa que é bem interessante que é o farol automático, a comutação do farol auto automático. É muito bacana, quando eu estava vindo de Natal para Recife, eu deixei essa função ativa e ele sempre funcionou bem mesmo. Quando não tinha nenhum carro na frente, quando a gente não cruzava nenhum outro veículo, ele sempre ligava o farol auto e ligava e desligava. Olha só, passando aqui, agora um reneguei de camuflada. Essa é a hora deles saírem para os testes, interessante. Estava falando da comutação do farol auto automático. E é isso, o câmbio de seis marchas, o motor, o sistema Hybrid, ele tem o motor 1.8, como vocês já sabem, com 101 cavalos com etanol e mais 77 dos motores elétricos, são dois. Que com a potência unida, em conjunto, a Toyota informa que ele tem uma potência máxima de 122 cavalos. E como eu sempre falo em relação aos híbridos da Toyota, o interessante dele, qual é a vantagem do híbrido? Basicamente é no ciclo urbano, né? Quando você tem trânsito, quando você tem o freio aí para, né? Nessa hora que o híbrido faz muito a diferença, que ele faz a economia. O primeiro dado que eu vou dar para vocês sobre o consumo. Na ida de Recife para Natal, na gasolina, a gente fez uma média de 13.3 km por litro. E na cidade, no ciclo que a gente rodou na cidade, foram cerca de 300 km, mais ou menos, a gente fez um melhor ciclo combinado na cidade de 15.6. Só que, em alguns momentos, dependendo do dia e do momento, eu cheguei a fazer, inclusive, 22.3 km de média na cidade, num trecho de 10 km que eu percorri num dia de pico. Que eu peguei muito trânsito, que você vai na maciota, né? Que é outro segredo do carro para economizar, é você se adaptar à direção dele, né? A pisada, a força ideal no acelerador para você economizar. Enfim, tem uma série de coisas que você vai se acostumando, se você quiser economizar, né? Ó, não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Ele avisou que eu mudei de faixa aqui, porque um cidadão está a 60 km por hora na BR aqui, na faixa de ultrapassagem. E, então, foi 13.3 e 15.6, a melhor média combinada na cidade. E, agora, a gente está retornando para Recife abastecido com etanol. E a melhor média que ele está fazendo é agora, que depois de passar para o João Pessoa, que ele tem feito agora 11.4, estava 11.2 com etanol, que é uma média interessante para o etanol na estrada. Eu acho que em nenhum carro com etanol eu consegui fazer uma média parecida. E, quando a gente entrar no Recife, que a gente pegar trânsito, essa média com etanol vai subir bastante. Que é... Eu vou colocar aqui como GCL, então eu faço um comentário para finalizar. Mas, outros detalhes que a gente pode falar aqui da versão XRV. Eu acredito que esta versão é a versão mais... Melhor custo-benefício. Mas, para mim, é a versão... Ela é completinha. Tem várias... Eu já vi vários clientes que optaram por ela ao invés da XRX. Porque, no mais, ela tem tudo o que a XR... A XRX tem. USB na frente, USB atrás com saída de A. Ah, tem... Eu ia esquecendo aqui essa demonstração. Aqui no câmbio você tem os modos de velocidade. Você consegue mudar aqui, você consegue colocar no modo normal, que é o que eu normalmente uso. No modo eco, que ele fica mais... Com tomada de... Na hora que você acelera e tal, ele fica mais lento, né? Mais econômico, ajuda a economizar. O modo power, que é para ficar mais esperto. E o EV mode, que tem aqui, ó. Que é o modo totalmente elétrico, mas ele só liga quando a bateria está acima de 50%. Ah, Freire, e como é que é o abastecimento dessa bateria elétrica? O carro não é plug-in. Então, como é que ele abastece? Ele abastece quando o carro está com o motor a combustão funcionando. Quando você freia, ele está carregando a bateria. A bateria está quase cheia. Eu estou acelerando agora. Agora eu vou soltar o carro do acelerador. Vou deixar meio que na banguela aqui. E vocês estão vendo como ele está passando a energia para as baterias. Agora eu vou dar uma freada aqui. Porque vai ter um sensor de... Aqui, uma lombada eletrônica. E você vê que ele está agora recarregando a bateria, ó. Tem uma freada boa. Estou sem acelerar. É assim que ele vai recarregando, recarregando as baterias. E esse sisteminha aí, explicativo, mostra em detalhes. Vou acelerar agora. E eu estou no modo EVO. Elétrico. Está totalmente elétrico. Eu nem escuto o barulho do motor a combustão. Ele vai subir. Agora ele vai... Na subida, ele sempre pede o motor a combustão. Pronto. Agora entrou o motor a combustão. Auxiliado pelo motor elétrico também. Que garante aí... O melhor desempenho. Então é assim que funciona o sistema híbrido aqui do Corolla Cross, né? Ele não tem como você carregar a bateria naqueles pontos de recarregamento. E uma notícia de última hora, né? Que pegou todo mundo esta semana. Foi em destaque em todos os portais. Inclusive no nosso motoriziação.com. É o novo elétrico da Toyota. A Toyota que não falava em carros elétricos, só híbridos. Vai lançar ano que vem, chegando em todos os mercados. Quem sabe até aqui na América do Sul, na América Latina. O seu BZ, né? O carro elétrico da Toyota. Esse é um caminho que todas as montadoras praticamente já estão seguindo. Mas voltando aqui, outra coisa que o XRV não tem é o ar-condicionado dual zone. Ele tem o ar-condicionado digital, mas não é dual zone. Você não consegue ter uma temperatura diferente para o motorista e o passageiro. A tela multimídia já é a nova, mais fina, do Corolla Cross. Já disponível agora, que mudou no Corolla Sedan. E é isso, meu povo. Meu parecer, eu gosto muito desse sistema híbrido da Toyota. Ele ajuda muito no consumo, principalmente na cidade. Para quem tem uso basicamente urbano, ele é um excelente alternativo aí para o consumo. Agora, para quem gosta do desempenho mesmo, de acelerar e andar rápido, de pegar a estrada, acho que a versão XRE, né? XRE, que é a versão flex, é a mais indicada. Porque você tem mais retomada, você tem mais desempenho. Enfim, mas se você preza pela economia de combustível, por essa pegada mais sustentável, né? Apesar de não ser elétrico, eu acho que o Hybrid é a solução ideal mesmo. E eu gostei demais de todo o conjunto da obra, né? O Corolla Cross, ele chama muito a atenção. Por onde você passa, ele tem um design marcante. Tem pegada, tem identidade. E tem dois pontos que vocês sempre comentam aqui no canal, sempre falam, né? Dois pontos que eu não posso deixar de falar. Um é o freio de estacionamento aqui, que não é o elétrico, nem é o tradicional que a gente tem no Corolla Sedan, né? Que é o freio de pé, que é como o Sandra sempre fala quando dirigiu. Sempre falou para mim. Isso aqui é uma questão que você se acostuma, mas a informação que eu tenho é que a partir de 2022, quem sabe 2023, o Corolla Cross já vai ter o freio de estacionamento eletrônico, né? Elétrico. Eletrônico. Principalmente com o fim aí da crise dos semicondutores. Essa é uma novidade. E a questão, outra coisa que as pessoas sempre falam bastante, até nas concessionárias, alguns clientes vêm falar comigo, é sobre o escapamento, né? Que ele está muito aparente, muito à mostra ali atrás. Duas coisas que, com certeza, a Toyota vai ajustar para os próximos anos. Mas que não tem desabonado, nem evitado o sucesso do carro no mercado, tendo em vista aí a média de 3 a 4 mil, né? Veículos emplacados por mês. E como eu já falei em vídeo aqui no canal, para finalizar, a Toyota nos meses de novembro e dezembro, prometendo regularizar a entrega e aumentando a oferta e a produção, inclusive iniciando o terceiro turno na fábrica de Sorocaba. Belezinha? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessas informações. Comenta aí se você é dono de Corolla Cross Hybrid, qual é a média que ele tem feito com você, tanto na gasolina quanto no etanol, na cidade e na estrada, né? Conta para mim, participa sempre, inscreva-se no canal, ative as notificações e vamos embora, porque tem muita coisa no mercado acontecendo e você confere primeiro aqui no Motores e Ação. Senta a boa! Tchau, tchau!